Por favor, me ajuda! Olha, a família não veio, mas aqui tem uma foto da minha família brasileira que tem no ano passado. Aqui estão os irmãos, os sobrinhos e os netos. Como a gente... Ah, ok. Aqui estão as minhas irmãs, minha mãe e eu nos anos 70 em Brasília. A Séria, do lado direito, que infelizmente faleceu há uns 5 anos atrás. A Graça, eu, a minha mãe e a Délice. E a Angélica embaixo, sentada e dois sobrinhos, a Ana e a Chico. Aqui está o seu alemão, o nome Francisco, na porta de casa. Seu alemão, no dia 19 de agosto, faria 101 anos. Aqui foi 95 anos, a minha mãe e as sobrinhas. E alguns sobrinhos. E aqui está a família de novo decidir, 95 anos, a minha mãe. Ela tem 90 anos, ela tem 96. Ali da Arimatéria, João Carlos. E a Délice, a Angélica e a Graça e eu. E aqui em Brasília, na casa da Arimatéria. Isso foi a apresentação da família, agora vai ficar sério. Esse aqui é um museu numa cidade chamada Baupath, na Alemanha, no sul da Alemanha. Nesse museu, eu fiz a minha exposição de 30 anos de estilagradura na Alemanha. Essa exposição está acontecendo ainda e acaba dia 25 de agosto. Eu vou mostrar umas poucas fotos do museu com o trabalho. Isso aí é um vídeo que está passando lá sobre o trabalho. O catálogo da exposição ali está o rio rio e as barcasas do rio passando. Vou passar rápido para não ficar um ou não. Esse museu é uma fortaleza do século XIII. Ele foi restaurado, foi destruído, foi restaurado e hoje é um museu de arte. Os milhos. O teto do museu também é usado lá. Essa obra lá atrás tem dois metros por um metro e quarenta. Não terá puxado. Essa exposição eu fiz a semana passada numa galeria lá. Eu comemorei os 25 anos do meu ateliê. É do lado do meu ateliê, a galeria. Meio. Meio. Você está vendo. Eu vou. Meio. Tá lá. Oi. Está no meu. Tudo bem. Muito obrigada. Essa foi a abertura da exposição. Então, esse rapaz, o pianista, se chama Lorenz, ele veio numa exposição que eu fiz aqui no Centro Cultural há vinte e tantos anos atrás, ele veio como amigo e tocou na abertura da exposição, ele sempre me acompanhou em algumas exposições, o pianista de jazz. Isso aqui é o hall da galeria, ele lá do esquerdo, continha o meu ateliê, lá na copa dele. Esse ficou topo, esse ficou topo. Sempre uma noite que eu fiz a apresentação de vídeos, encontrei alguns amigos, a gente comemorou dentro da galeria também. Não, essas figuras são recortes, são as matrizes da sinografura. Ali atrás, elas tem dois metros e setenta e eu imprimo essas placas e faço e uso como escultura também. Isso aí foi o convite da exposição dos vinte e cinco anos. Viu o common input? Quero dizer, bem-vindos ao colorido, ao mundo colorido. Vinte e cinco anos de ateliê, tipo do Rio de Silva em Hausberg, que é a casa onde eu tenho ateliê, que é uma antiga fábrica de máquinas. Essa foi a exposição em janeiro, em Dresden, com o Leo Grabe. E acho que muitas pessoas aqui conhecem o Leo, uma artista de Dresden, antiga Alemanha Oriental, que veio e trouxe há três anos atrás aqui. E eles ficaram apaixonados com o Caxias, ele é a esposa dele. E eles querem voltar. Essa é a casa, o prédio onde eu tenho meu ateliê. Se chama Casa de Artesanatos de Hamburgo. Era uma fábrica de máquinas, arquitetura, expressionista alemã dos anos vinte. Foi, durante muito tempo, obrigada a produzir armas na época da guerra. Aí depois ficou fechada como depósito de papel de parede. Aí o estado de Hamburgo, a Secretaria de Cultura, decidiu fazer da casa um centro cultural com ateresse para artesanato de artes, artistas e designers. E eu estou nessa casa há vinte e cinco anos. O bom é que eu moro a 15 metros daí, no meu apartamento. Esse é o fundo da casa, aquilo que vocês viram é a frente, a fachada, né? E o fundo dessa casa dá para o... Aqui na frente, na direita, é o prédio onde eu moro. Essa é uma outra entrada que dá para uma rua chamada Langerai, que é onde eu moro. Que é uma rua em Hamburgo, muito conhecida, super conhecida. Isso aí é dentro do prédio, a gente tem um telhado de vidro, tem muita luz, é tudo aberto. Isso aí é o meu filho fazendo a decoração de Natal da casa, o que eu tenho que fazer? Eu não quero subir na escada, eu boto ele, né? A árvore de Natal. A gente tem nessa casa, nesse prédio, uma feira no final do ano, quatro fins de semana, na feira de arte até Zinato, que é muito visitada, muito conhecida. Recebemos em quatro fins de semana mais de 10 mil pessoas. É a época que a gente consegue vender bastante. É isso que paga as minhas viagens para Caxias, por exemplo. Aí a fachada do meu ateliê, aí no meio está o hall, né? Essa figura em cima se chama a Gaivota Puma, Puma Gaivota. Foi de um projeto chamado Alto na Se Liga ao Amazônia. É um projeto fantasioso de um artista animal e eu fiz produzir o projeto de um coelho. E esse animal está pendurado lá, de vez em quando tem que fazer limpeza. São seis metros de altura até ele. Esse é um ateliê, é um ateliê quadrado. Ele não é muito grande, mas ele tem um pé direito de seis metros. Então, eu tenho espaço para botar para cima mais do que para os lados. Tem a minha máquina Corex, que é uma máquina antiga tipográfica. Tem um motor, eu não preciso usar a manivela, então é prática, mas ela é muito pesada para trabalhar. E aí eu produzo os livros, imprimo livros, criaturas pequenas, né? Porque as coisas grandes são todas feitas manualmente. Não tem máquina impressora para trabalhos de três, dois metros. Olha, essa máquina na frente é uma segunda máquina que eu tenho chamada Triunfo. É menor, está do lado da Corex. Ela é só manual. Eu dou curso de estilagradura, seis cursos por ano, curso de um fim de semana só. Aí a gente usa a máquina pequena. Atrás são placas de estilagradura de uma série chamada Comitê de Recepção. Saiu o ateliê, que está sempre cheio de visitas. Para os trabalhos de estilagradura, comprimindo. Isso aí é... Entretanto aparece na televisão para fazer matéria. Esse foi o trabalho chamado Memórias. Aqui que eu fiz para a exposição aqui da Casa Dóbera de Silva. São 25 placas de 40 por 40. Como desenho, ele entra uma coisa na outra, eu tive que desenhar tudo junto para poder depois cortar a madeira. Ali atrás estava o meu pai, minha pai, minha mãe, no ateliê. Quando eu fiz a impressão de um livro chamado Infância, misturando tímido, esse foi o primeiro livro que eu fiz sozinha na Alemanha, se chamou Uma Fantasia para a Terra. Foram 100 exemplares, e esse livro foi vendido rápido, e alguém comprou e mandou para a televisão alemã, e eles compraram os direitos autorais e fizeram um filme. E a história é muito bonitinha, o Sol tem, completa ano, mas meia eternidade. Aí convida todos os planetas e estrelas para o aniversário. Embaixo a Terra está suja, está escura. Todos começaram a preparar os trabalhos, as roupas, as fantasias, imprimindo, cortando, desenhando. Está dia e noite. Todos, sim, não. Não todos, com exceção da Terra. A Terra estava chorando, e quando a Terra estava chorando, chorava, e ele enchendo, inundando, os rios, os lagos, transformando em rios, os rios em oceanos. Ninguém parava para pensar por que a Terra estava tão triste, por que ela estava chorando tanto. E tem sempre uma interrogação. Ninguém, claro, não. Com exceção de uma garotinha, que ela perguntou, se a Terra, a Terra deve estar muito triste, pois ela está chorando muito, eu vou perguntar para ela. Então, ela só abre uma montanha para a Terra voltar para a Terra por que ela estava chorando. Aí a Terra fala que chora porque está se sentindo suja, não tem nenhuma ideia para fazer a roupa de fantasia, trafé, etc. Aí a garotinha fala para ela, mas Terra, isso não é problema nenhum, eu posso resolver, eu posso fazer alguma coisa por você. Aí pega um pincel, uma lata de tino, sai correndo e começa a pintar tudo que ela encontra. e onde ela pina, para de chover e vai ficando tudo mais bonito. As pessoas vêm ela fazendo isso e começam a pintar também e a cidade vai ficando bonita. E essa transformação, chega o dia da festa, ela vai super feliz, consegue o primeiro prêmio, a fantasia mais bonita da festa. As pessoas acima, embaixo, comemoram, em cima, todos comemoram. Aí tem a interrogação de novo, todos, sim, todos, com exceção de uma garotinha. Ela fala, a Terra está bonitinha, está limpa, mas ainda não é tudo, eu ainda posso fazer muito mais, se puder. Vai ser um trabalho para a criança, quase. ensinou um ateliê, um livro que eu fiz com uma turma da quarta série do meu filho. O livro se chama O Livro de São Jorge. O bairro que nós moramos se chama São Jorge. As crianças escreveram os textos, eu ensinei a técnica da churabra e eu juro que elas, elas vinham durante três meses com o meu ateliê, aprenderam a cortar, aí está o meu filho Luiz na direita, aprenderam a gravar, aprenderam a trabalhar na máquina, e aí acabamos fazendo um livro muito bonito. E no dia da apresentação do livro, nós mostramos as gravuras, e eles fizeram o breakdance, leram a história que escreveram, e, olha aí, foram 60 livros, encadernados, capa dura, super bonito. E cada criança ganhou um livro, muito claro. Esse tipo de projeto eu faço também para incentivar um pouco a garotada. Isso aqui é uma caixa que se chama um álbum, que se chama O Mundo de Exu. Um amigo artista queria fazer um trabalho comigo, e falou, vamos fazer uma coisa diabólica. Eu falei, você acha que eu venho do Brasil, eu faço voodoo, né? E eu topei, mas ele, acabou que ele não fez nada, eu esperei um ano, e o meu trabalho estava completamente pronto, e ele não fez nada. Isso é um álbum, uma caixa, e dentro é gravura original, revertida, e por fora também, e tem umas gavetinhas onde eu faço uma instalação. Está vendo? É um sincretismo aí. Está carregando agora, acho que o notebook dele cansou. muito bom. Tchau. Obrigado.